Aí servei o cancão piar aí com força Mas o povo quer saber mesmo, que o pessoal já tá perguntando Morde Moisés, mostra aí A mulher agredida Agarrafada em bar, após discussão Com amiga, foi aqui em Paulo Afonso, viu doutor? Fiquei sabendo Moisés, mostra aí que o pessoal tá esperando Você prometeu Agora tem que mostrar Foi garrafada, foi Moisés? Garrafada, Julião, a mulher aí Olha aí, ó A mulher, Julião, veja só o que aconteceu Pra que você possa... Ai com quantos pontos Uma jovem aí, Gil, de 26 anos, ela foi atacada Por uma mulher em um bar Aqui no centro de Paulo Afonso, na noite da última Quarta-feira Dia 27 Segundo a vítima, todos estavam reunidos No bar, quando ela foi atacada Pela mulher após Uma discussão, ou seja, essa mulher que Atacou essa jovem aí Era, né? Agora não é mais Não dá mais pra ser amiga não Era amiga dela Que amizade linda Rapaz, com uma amiga dessa Não precisa nem de inimigo, viu? Amigo é coisa Pra se guardar Dá uma garrafada Ele amanhã vai tá no CPA Ele amanhã vai tá no CPA Tamo junto Mas essa amiga aí, viu, meu amigo? Não queira papo com uma amiga Amiga do cão Amiga do cão Misericórdia, viu? Olha, segundo a vítima, Julião Que entrou em contato com a nossa equipe Ela tava bebendo com a Com a autora e com outras pessoas Com essa amiga Isso Quando houve uma discussão Coisa normal De amigo Amigo sempre discute ali Tem um assunto Tá bebendo e tem um assunto E você não concorda Com um determinado Determinado momento ali Daquele e daquele assunto E tem uma discussão Era nada de política Eu espero que não Não Espero que não E aí Houve aquela discussão E ficou normal Acabou ali O assunto Foi encerrado ali mesmo E ela levantou Julião E foi no banheiro Ela levantou da cadeira A amiga tava lá também Já tinha se acalmado tudo Não foi briga de sair na mão não De bom Discussão Bate boca assim Ah você Você é isso Você é aquilo Ah sim Pode ter sido Vamos conjecturar aqui Tava conversando sobre a novela né Sobre Pantanal Não O véio do rio Ele nunca mais apareceu Não Mas o véio do rio Ele é bonito não 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 é Bonito é o outro Isso É a onça A onça chegou É só pra gente conjecturar aqui Pra que vocês possam entender E aí o assunto Morreu ali E elas Entre aspas Fizeram as pazes E Ficou por isso mesmo Aí a vítima Gil Ela se levantou E foi ao banheiro Quando ela se levantou E foi ao banheiro A autora A ex amiga dela Pegou uma garrafa E Deu uma garrafada nela Meu Deus A garrafa Quebrou E ela teve aí Uma perfuração Gil Profunda Olha aí Olha aí Na sua face Olha quantos pontos Teve ferimento Que chegou até o pescoço E ela recebeu aí Mais de 18 pontos Gil Puxa vinha Na hora que ela foi atingida Foi no centro da cidade No centro da cidade Isso É ali próximo do Linde Nalva Quando ela recebeu Gil A garrafada Ela caiu na hora Desmaiada Pelo amor de Deus Ela recebeu a garrafada Que violência Ela já caiu Gil Desmaiada E aí Gil Ela foi socorrida Por populares Que estavam ali Encaminhada Ao hospital Naí Alves De Souza Ainda Gil Segundo Informações O caso foi registrado Na delegacia De polícia civil De Paulo Alfonso Onde um boletim De ocorrência Foi Registrado E a agressora E a agressora Provavelmente Não foi presa Tem flagrante Não tem flagrante E aí agora Vai caber agora A delegacia de polícia civil Investigar O que vai acontecer aí Romulo Você que é um entendedor do direito É pegar aí Lesão corporal É Talvez uma tentativa De homicídio Mas eu acredito Que o enquadramento aí Vai ser Lesão corporal É Não dá em nada Provavelmente A menina quase morreu Não dá em nada Não dá em nada né doutor Um corte profundo É Prisão aí É muito pouco provável É O que pode O que ela pode fazer também É entrar com alguma ação Na justiça né Uma ação indenizatória Uma ação indenizatória aí Contra Até porque ela vai Vai Agressora Ficar com essa cicatriz Com uma cicatriz Pro resto da vida né E poderá também Dependendo da profundidade Do corte Até questão de cirurgia aí Plástica né Muito bem Pra fazer alguma reparação Verdade Ela disse que A vítima conversou com a nossa equipe E a vítima disse que Por pouco Não pegou Numa veia É Fatal Na veia fatal No pescoço Quando quebrou A garrafa pegou Essa parte do roxo Dela todinho Certo E foi até o pescoço Meu Deus E aí o médico disse Que por pouco Não Não tinha Acertado ali Uma veia importante Minha amiga Não queira nem conversar mais Com essa amiga Do satanás E aí Juléal Hoje estaremos Noticiando um homicídio Aqui com o Alfonso Se tivesse pego Na veia dela Tá bom Ela teria morrido Porque daqui que chegasse O socorro Já teria perdido Todo o sangue Uma ave misericórdia No pescoço Mas que violência Dessa menina Que violência Isso é amiga do satanás Que ela mas Que faz essa coisa Não minha amiga Pelo amor de Deus Olha o rosto da mulher Olha aí Isso vai trazer E a jovem aí De 26 anos Né Giléal 26 anos A moça aí Que a maioria das mulheres